E hoje é dia do motorista e em alusão a essa data vai ser realizada uma ação bem bacana lá na rodoviária de Teresina onde serão ofertados diversos serviços gratuitos de saúde. Oi, Idria! Bom dia pra você, minha linda! Como é que tá a movimentação por aí? Muita gente embarcando? É contigo! Oi, Três! Um bom dia pra você e pra quem está acompanhando nesse momento o Piauí no A. Olha, muita movimentação aqui pela rodoviária de Teresina, até porque a gente tá aí nesse período de férias, né? Mês de julho. E olha só, Três, como você bem disse, a partir das oito e meia da manhã vão ser ofertados alguns serviços hoje aqui na rodoviária em alusão ao Dia do Homem, em alusão ao Dia do Motorista, do PRF, do Policial Federal também. E pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos aqui ao lado do doutor Benoni Carvalho, ele que é cardiologista, está engajado também nesse evento de hoje. Primeiramente, um bom dia pro senhor. Bom, quais os serviços que vão ser ofertados hoje pros ônus? Bom dia, Isdra! Eu queria agradecer, né, o convite, falar da importância dos cuidados de vida no trânsito, né? A gente representando aqui a CESAP, ver exatamente isso pra mostrar pra população a importância, né, do evento. A população tá acolhida aqui, vão ser ofertados alguns serviços como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, vacinação, né, triplice viral, vacinação contra hepatite. E além do que, reforçar a importância do dia, né, esse dia nacional desses trabalhadores tão importantes, que é o dia do motorista, e algumas outras ações, justamente pra evidenciar essa importância da segurança no trânsito. Evitar o uso do celular no trânsito, né, evitar o uso de bebida alcoólica. As pesquisas hoje, elas estão evidenciando que o uso do celular no trânsito, ele é tão letal quanto o uso de bebida alcoólica. Então, essas medidas, ofertadas aqui pela SINARTE, pela CESAP, o programa Vida no Trânsito, são exatamente essas. Alertar a população da importância da saúde, né, da saúde do homem, né, ofertando esses serviços, e explicando a importância de se manter um ambiente saudável, né, o trânsito como um ambiente saudável. Bom, e essa mobilização, né, é importante frisar novamente, que é gratuita, então, quem estiver passando pela rodoviária de Teresina, quiser, então, realizar esses testes, essas vacinas, pode se dirigir aqui ao local, fica bem frente, de fato, à rodoviária de Teresina. Bom, e esse evento ocorreu ontem também, lá no município de Picos, né, no centro-sul do estado? Exato. Ontem, Picos, inclusive, com a aferição da APA, foi evidenciado que alguns dos motoristas estavam com a pressão elevada, tiveram até que se abster do trabalho para poder ir para o hospital, por exemplo, né. Então, daí a importância de você também, do motorista, ficar atento a esse assunto, né, sobre a pressão arterial, consultar com o seu médico regularmente, né. Verdade, a gente quer agradecer, então, as informações passadas pelo doutor Benoni Carvalho, que é cardiologista e vai estar durante toda essa manhã aqui na rodoviária. Teresina, eu volto com você aí no estúdio do Piauí Noir. Muito obrigada, viu, minha linda, pelas informações. A prestação de serviços são serviços bem-vindos, né, parabéns aos motoristas do nosso estado. Obrigado.